Cara, eu entrei na Band, fui conhecer e tal, eu nunca gostei da maneira que o jornalismo era feito, eu sempre achei uma merda, eu acho o esgoto da sociedade, o jornalismo no Brasil. Não sei como é que é fora, pode ser que seja igual. Mas aí entrei, olhei e falei, cara, é pior do que eu pensava. E aí saí e falei, cara, eu não quero seguir esse caminho, eu queria fazer um negócio novo. E assim, curiosamente, na semana em que eu saí da Band, rádio, que eu fui mandado embora, fiquei lá uns meses, eu descobri a internet na mesma semana. Eu fui na casa da minha mãe chorar as pitangas, minha mãe me mostrou o computador, eu entrei, tinha um site de busca já, botei Vasco, aparecia um site do Vasco. Eu botava um grupo de música que eu gostava, aparecia a porra toda do cara. Falei, caralho, meu irmão, isso é muito foda, tem áudio, vídeo, a porra toda. Claro que não carregava nada na época, mas estava claro que aquilo ia... Eu falei, não, é aqui. Eu falei, eu vou aqui. E aí fui, e inventei um monte de merda. Inventei o negócio de blog, por exemplo, fui eu que fui o primeiro a fazer e tal. Blogspot? É, troquei, trocar aquela coluna semanal do jornalista por blog. Por exemplo, podcast, que hoje é um programa de rádio que você monta e bota virtual. Pô, cara, eu fazia isso sem saber o que era isso em dois mil e, sei lá, três. Eu gravava um programa e colocava o disponível em áudio. Era um podcast. E eu não sabia o que era. Eu não sei se alguém fez antes do que isso, eu não sei. Eu não tenho ideia. Só que eu fazia essas porras todas antes. Site de futebol de um clube só. Hoje, cada clube tem dez sites. Pô, eu fiz a Estação Tricolônia em 2004. Só que eu nunca consegui ganhar dinheiro com o que eu fazia. Porque eu fazia e eu não tinha como manter até o dinheiro vir. Então é tipo como se o Flo fizesse o podcast dele lá há oito anos. O cara fala, pô, falta quatro para fazer sucesso e estourar. Às vezes você não tem condição. De manter. Então eu tinha a ideia e eu vejo todas as coisas que eu fiz primeiro dar dinheiro para os outros. E não para mim. Mas tudo bem. Eu fico feliz de ter feito parte do negócio e tal. E hoje, porra, você vê que a maior parte dos jornalistas já estão abandonando a emissora para ir para uma relação direta com o público e viver daquilo que eu fiz 20 anos atrás quando eu achei que esse era o caminho. Em alguns momentos eu achei que não era. Porque eu falei, caralho, está demorando. Caraca, está demorando, está demorando, está demorando, está demorando. Até que é a hora que teve o boom. Que é junto com a queda da Globo. Quando a Globo começa a perder dinheiro. Os jornalistas acham que eu olho e falo, cara, se a Globo está perdendo força, não é a rede TV que está em crise. É a Globo. Então acho que talvez o caminho da internet seja mais... Então hoje quando um cara perde um emprego na televisão, ele não vai bater na porta de outra emissora. Ele abre um canal.